As declarações, eu quero que a resposta rápida, que nós temos que encerrar daqui a pouquinho. Agora são 11h58 e meio. É o seguinte. É, meio. 58 e 56. Se você continuar falando, não vai dar tempo. Fica quieto, pô. Resposta rápida. Suarez, as declarações do técnico Santos podem se transformar em quê? Ah, vai criar problema. Ele foi pro confronto com a diretoria do Santos. Oswaldo, diretor, não aceito o confronto. Não aceito. É, eu acho que ele foi pra uma área que ele não devia se meter. No Santos derruba. No Santos cai.